Música É isso aí galera, nós somos a Dona Dark Mind Domingo agora estaremos lá na BB No evento de A1 Motor Rock Espero que todos que estejam assistindo compareçam lá Aí o Léo vai dar uma recada aí Queríamos agradecer a William Radical Pelo apoio, pelas camisetas que fez aí pra gente E pela ajuda que vem dando aí Valeu, valeu Somos tributo ao Metallica Domingão agora Não, 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 vai